Escute, por favor, de forma bem transparente e clara, vamos explicar o que está acontecendo aqui hoje. Vamos explicar o que está acontecendo aqui hoje. Hoje nós começamos um período de 30 dias, onde as contribuições ao edital e ao contrato disso, que hoje começam a ser disponibilizados, a partir de hoje, isso vai estar sendo disponibilizado no site da Secretaria de Governo. E vocês têm 30 dias para fazer contribuições ao que está lá escrito. A intenção da... Espera um pouquinho, espera um pouquinho. Por favor. A intenção dela, o objetivo dessa audiência pública aqui é apresentar para todos o projeto. Esse projeto depois vocês vão ter 30 dias para criticá-lo e colocar as sujeitas. Eu queria fazer uma sugestão. Eu sei que cada pessoa quer perguntar, cada pessoa quer falar, se todos podem estar. Eu queria fazer um caminhamento aqui, para nós podermos apresentar o projeto. Se nós formos perguntar se ele conheceu o projeto, se vocês esperarem 40 minutos, 30 minutos, ele faz a apresentação do projeto. E fazendo a apresentação do projeto, muitas das dúvidas já podem ser tiradas e aí nós podemos enriquecer as dúvidas. Agora, se todos ficarmos com a vida das mãos, isso aqui não vai ser uma audiência pública, vai ser um debate público sem solução. A proposta nossa aqui é que vocês pudessem aguardar, sentados, olhando, ter a chance de falar. Muita coisa foi dita aqui. Primeiros conhecimentos. O primeiro. Primeiros conhecimentos.